E peepos, na nossa aventura de hoje eu vou estar trolando o Jack pegando o telefone dele e mandando mensagem para a roupa dele pra Sarah E lembrando aí pra vocês que é vídeo todo dia às 10h45, às 12h15, às 4h45 e às 8h45 da noite E também puxa aí a hashtag trollage se vocês querem mais aventuras assim E não se esqueça de ativar o sininho aí porque logo logo vai ter uma novidade aqui no canal Agora vamos lá no Jack, vamos lá, vamos lá Jack, Jack Fala Vilu Oi Jack, você pode me emprestar seu celular pra me tirar uma fotinha? Você quer tirar uma fotinha? Mas cadê seu celular? É, o meu celular quebrou Sério? Como você quebrou seu celular? É, quebrou, é, na banheira Que isso, mas se você quer tirar a foto você vai postar onde? No Instagram? É, isso mesmo, meu celular Ah, então beleza, viu Toma meu celular aqui, ó Tá, tá bom, tá bom Obrigada, Jack, vou ali arrumar minha foto Aqui, 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 aqui Calma aí, você tá muito apressada, o que que tá acontecendo? Eu vou arrumar a minha pose Você vai arrumar o quê? A minha pose, um lugar bonito pra me tirar mais foto Ah, então você quer se tirar a foto o Thamber? Sim, vou tirar uma foto o Thamber Mas é que... Eu tô com... Eu tô com um pouquinho de sono Eu acho que eu vou lá pro meu quarto e vou dar uma deitada, tá bom? Aí quando você terminar, você pode me acordar, tá bom? Tá, pode lá tirar o seu soninho da tarde Beleza Beleza, beleza então, perdão Nossa, foi muito fácil pegar o telefone do Jack Eu não acredito nisso Eu pensei que ele ia deixar eu tirar a foto e ia pegar de volta, né? Mas tá bom Ah, hum Deixa eu ver aqui O contato da Sarah Deixa eu ver, deixa eu ver Achei, achei Vou mandar aqui pra ela Sarah, você é muito feia Ai, gente, lembrando que é uma brincadeirinha, tá bom? Não é verdade Eu só tô trolando aqui, tá? Deixa eu ver Jack, não acredito que você tá me chamando de feia Deixa eu botar aqui É porque esses tempos você ganhou uns quilos Tá me chamando de gordinha, Jack? Não acredito nisso Eu tô muito brava com você Ela mandou isso? Deixa eu ver aqui Eu vou mandar agora uma aqui Não quero mais te ver Eu vou escrever isso É isso mesmo, vou escrever aqui Não quero mais te ver Como assim você não quer me ver, Jack? Me fala Me explica essa situação direito Ai, eu vou falar isso daqui, ó Já sei Vou falar aqui Que o Jack tá conversando com outra menina Tá bom Vou escrever aqui É que eu estou conversando com outra menina E tô gostando dela E não de você mais Ela mandou uma galerinha de raiva Aí eu vou guardar agora o seu Onde é que é aqui? Vou guardar aqui no balão dele Guardar aqui Pronto, guardei Agora que eu guardei Vou fechar a portinha, né? Vou deixar lá embaixo Vou comer aqui minha comidinha Dois mil anos depois Ai, meu Deus Ai, que isso? Pronto Ai, consegui Beleza, beleza Nossa, deixa eu lavar meu rosto aqui Beleza, lavar meu rosto Tô tentando Cadê esse aqui? Cadê a vida com meu celular? Que eu tenho que mandar mensagem Tô tentando a roupa Que bom que antes eu apaguei as mensagens Que eu enviei Aí eu só deixei as respostas lá da cara Ai, Jack Vilu, Vilu Oi, Jack Você não me acordou? Você tirou sua foto? Eu tirei Ficou muito top Depois eu vou postar lá no meu Instagram Nossa, aí sim, Vilu Mas cadê meu celular? Você não devolveu meu celular? Ah, eu deixei lá no baú Beleza, eu vou lá pegar então meu celular Tá, tá bom Pode ir Galerinha, comente aí Hashtag um milhão pra família Wolf Está chegando aos um milhões ainda esse ano E também compartilha esse vídeo Pra mais um amiguinho Ou pra algum colega Pra sua família, tá bom? Ah, ah, ah Um pouco de sono ainda Dá pra pegar meu celular aqui Beleza Meu Deus O que é isso aqui, velho? O que a Sarah está me xingando, Vilu? Ah, o que? Uai, eu entrei aqui no meu WhatsApp Aqui tem um monte de mensagem da Sarah aqui me xingando Falando que está triste comigo Que está nervosa Não sei por quê Ah, eu não sei também Como é que eu estava vendo, Jack? Você que estava mexendo no meu celular? Eu só tirei uma foto Você está me culpando por algo que eu nem fiz Você está vendo? Será que o meu celular foi hackeado, gente? Você por acaso está vendo alguma mensagem aí? Sua! Então, eu não mandei nada, ó Ai, meu Deus do céu Calma aí, Sarah Deixa eu mandar aqui pra ela Sarah, não é isso Não era... Não sei com quem que você estava conversando Mas não era comigo Eu estava dormindo Nossa, ela falou aqui que está pistola comigo Que eu sou um pinó que eu estou mentindo Você mexeu no meu celular Eu não mexi Não é possível Não é possível Você mandou mensagem pra ela aqui Ou meu celular foi hackeado Eu não mexi com isso nenhuma, Jack Ela está me culpando por algo que eu não fiz Onde é que você viu isso? Não, 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 não Não tem jeito, não tem jeito Como que... Não, não, não Minha rouba está muito pistola comigo aqui, gente Que que... Não, não, que não Não, Sarah, Sarah Não fui eu que estava conversando com você, Sarah Não fui eu Era alguém Eu estava dormindo Eu tenho prova Eu tenho prova que eu estava dormindo E quem estava com o meu celular Era Vilu Era Vilu que estava com o meu celular Na hora que eu estava dormindo Eu não estava com o meu celular Eu vou ligar pra ela Eu mandei seu áudio aqui Mas eu vou ligar pra ela Alô, Sarah Sarah, oi Meu Deus, ela não quer atender Isso aí, o que que você fez? Eu não fiz nada Parece que eu não fiz Não, é Você é uma pinóquio Pinóquio, você está mentindo Está mentindo, sim Não, eu vou ligar Vou ligar, vou ligar Olha o ladrinho Sarah Oi, oi, Sarah Então, Sarah Eu estava dormindo Igual você O ar de aí A Vilu que estava com o meu celular Eu nunca ia mandar isso pra você Eu gosto de você ainda Então, eu gosto de você Sarah É, não 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 era eu Não era eu Que estava mandando essas mensagens Eu nunca mandaria isso pra você Não era eu Eu tenho certeza Eu acho que o meu celular foi rarraqueado Eu não sei se a Vilu mandou essas mensagens pra você Eu não mandei Eu tomei de confiar de todo mundo Que alguém pode ter mexido Que o Lobinho gosta de trollar E a Vilu está indo nessa mesma vibe aí de trollagem Sarah, aqui A conversa não é pra você, não Sabe aqui E aqui E é isso Sarah É Isso Não É Eu não sei Acho que deve ter sido Não Fica assim Não Calma Calma Não me xinga Não 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 É a Vilu É a Vilu Ela tá zoando com a minha cara Tá vendo Tá vendo Aqui Ô Sarah Ô Sarah É ela Foi ela E agora eu tô vendo Foi você Que tá me trolando Tá mandando mensagem pra minha arroba Pela Eu não gosto dela Chamando ela de gordinha Não Não É É você É você Só porque você não tem um trouxe Não Não É você Você é esperta Fajuta Pinóquio Pinóquio Você é pinóquio demais É você que tá gordinha Calma aí Eu vou desligar aqui Que eu vou resolver esse B.O. Aqui A Vilu A Vilu é muito paciente E ela que tá me dando Com a minha cara Aí vai vir Que eu vou pegar Com seu celular Você vai vir Que eu vou fazer com você Vem cá Vem cá Caramba Você merece Você merece isso Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa Viu Tudo que vai Volta E vai voltar em dobro Que eu vou te trollar ainda Eu vou te trollar Essa sacana Sua pinóquia Ô Diego Eu não fiz nada de errado Dá para de colocar A copinha O que eu não fiz Você fez nada de errado Você pegou meu celular Falou que ia tirar foto Mandou mensagem Que hack Não ia hackear iPhone não Que iPhone é difícil De hackear Que agora eu tô pensando É aqueles É aqueles hacks Arroba tomada da pistola Comigo Que tá nervosa Comigo É porque eu tirei a foto E depois dei o celular Pro Lobinho Que ele falou Que queria ver A história É isso mesmo Lobinho Confere nisso Ó O Lobinho tá falando Que ele é inocente Ele não mexeu Você para de caô Não Não Ó Pode parar de caô Ó Como é que Ah Tá com que xixi Tá me metido O Lobinho não é pinóquio O Lobinho não é pinóquio Ele não é pinóquio Ele não é pinóquio É só traíra Traíra Não vou emprestar Meu celular pra você Nunca mais Tá bom Tá vendo E cadê seu celular Ele tá quebrado mesmo Mostra aí seu celular Quebrado Cadê seu celular Quebrado Mostra Me mostra Seu celular quebrado Tá quebrado Tá nada Seu celular tá inteiro Você é mentirosa Pinóquio Pinóquio Vem cá pinóquio Vem cá pinóquio Vem cá Vem cá Não Você tá aí de pinóquio Aí Para de pinóquio Então Vó mentirosa Eu não tô mentindo É verdade Jack Ó Mas não Preocupa não Preocupa não Tá bom Tudo que vai Fala Ele acabou Ele acabou de chegar Com o conserto Entendeu Ah é Eu durmo E do nada Seu celular tava quebrado E chegou no conserto Não tem lógica Nessa sua história A sua história Não encaixa Não encaixa Essa história Sua não encaixa Você tá de pinóquio Para o meu lado Mentindo Eu não tô Nada E eu não acredito Não tô É verdade Jack Não, não Não acredito Não acredito Você é pinóquio demais E eu vou falar pra você Não vou emprestar Meu celular mais pra você E tudo que vai Volta E volta Em dobro Tá bom Pilo Eu vou fazer Em dobro Tipo Em infinito Um infinito Eu infinitamente Não Eu vou fazer Trollagem Uma trollagem Com você Que você Vai ficar Bem Pistolinha Com a minha pessoa Tá 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 Eu admito Eu admito Eu te troll É meu Toma 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 aqui Para 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 Você merece Você merece Não mereço Não Mereço Sim E eu tô nervoso Com você E eu não quero Nem conversa Tchau Tchau Sai Então tá Eu vou encerrar Aqui o vídeo Tchau Pode encerrar o vídeo Que eu tô pistola Com você Então galerinha Essa foi a nossa aventura De hoje Deixa muito like aí Se inscreva no canal E segue o Lominho Lá no Instagram Ai como vocês perceberam Jack ficou muito pistola Comigo E agora O que que eu vou fazer Vai vai pra você E aí 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 Tchau, tchau.